Por 22 anos, ela teve complicações em sua nariz. Ela não podia respirar através do nariz, apenas através da boca. E ela não podia sentir. E ela recebeu a cura. Você sentiu alguma coisa na hora da cura? Nossa, meu rosto queimava. Todos os dias aqui eu tenho... Meu rosto queima, queima, queima. E na segunda-feira eu senti dormindo o meu nariz e tremia, sabe? Era uma sensação muito esquisita. Teve palavra de conhecimento com o nariz? Na segunda, não. Na quarta teve. Na quarta-feira. Mas você foi curada na segunda? Então, na segunda-feira, eu creio que começou a minha cura, só que na terça o inimigo quis me derrubar e eu perceberei. Aí na quarta-feira, o Clark falou, quem tem problema respiratório, no nariz direito, é isso. O Rainey gave over the knowledge for the nose. Ele rubbed his nose like this. E ela estava lá e começou a respirar. Eu fui brilhar. Normalmente ela disse, o primeiro que eu me pude como eu me engano, o candee, que eu te esmelle de determinado alão que alguém estava me engano, ela estava lá e estava me enganando. Ela estava totalmente healed. Aleluia. Ela também teve uma grande luta de bone, de bone, de bone, de bone, de bone. E ela sentiu que desaparecer em suas mãos. E ela também foi morta de... A terceira cura foi aqui mesmo? Emocional, sentimental. Ela sentiu que ela estava voando também. Aleluia! Glória a Deus!